E aí, seus chorros? Está começando mais um vídeo no canal do Elmanton, o canal mais do Elmanton do Brasil. Eu sou o Elmanton, do canal do Elmanton, tá aqui embaixo. E hoje o vídeo é especial porque eu não estou sozinho, eu estou recebendo uma visita internacional aqui no canal. Que é ele, Joel Cruel, que me dá o anel lá da Angola. Olha só que legal, visita africana aqui no canal de hoje. E aí, seus corros, tudo bem aí com vocês? Daqui é o Joel, vi lá do meu canal, estou aqui no canal do Elmanton participando de um belo tema que vamos retratar aqui, que é muito fixe. Eu espero que vocês gostem aí, inscritos do Elmanton, por favor, não saem deste vídeo porque está muito legal demais. Mano, Elmanton, eu desde já agradeço muito pelo convite, velho. Muito obrigado, velho, pelo convite, cara. É muito top isso aqui. Estou vendo essa coisa aí, me dá o anel. O que é isso, mano? Angola é um país de idioma português também, mas eles não têm as mesmas gírias que a gente. Então eu vou estar ensinando gírias portuguesas, na verdade brasileiras aqui, né, portuguesas. Brasil? Brasil! Bem, eu separei aqui algumas gírias que eu vou estar falando para ele. E também tem o que o pessoal do Instagram mandou para mim diretamente lá no meu direc... Então, se você não me segue ainda no meu Instagram, segue aqui agora. Clica lá, arroba o perfil do Elmanton e me siga para participar dos vídeos aqui do canal. Eu sei que é um canal de Tchola, um canal que ninguém assiste, tem poucas vezes, mas eu fico muito feliz quando vi as pessoas... Isso mesmo, as gírias brasileiras, mano. Eu sou muito fã do Brasil, eu postei lá no meu canal. Ele vai deixar o link aí na descrição, né? Então vai deixar aí o link na descrição para vocês irem conferir lá. Eu acho que o Brasil é muito top, então. O Elmanton está aqui para me ensinar algumas gírias. Então vamos lá, vamos as gírias primeiro que o pessoal mandou para mim no Instagram. Depois eu falo as outras aqui. Manda aí. Quanto é que vai ficar essa brincadeira aí? Quanto é que vai ficar essa brincadeira aí? Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu sei o significado, não sei quem. Chegue por causa dos meus poderes. Ah, desisto. Não estou a conseguir. Clica aí para mim, Elmanton, por favor. Bom, quanto é que vai ficar essa brincadeira aí? É quando uma pessoa convida você para uma situação onde pode ser que você tenha gastos tanto de dinheiro quanto você tenha alguma consequência sobre aquilo. Então você pega e fala, ah, quanto vai ficar essa brincadeira aí? Ah, agora eu entendi, entendi. É o que, Home? Ah, enfatiza o Home, né, no caso. Mano, eu acho que eu sei. É essa aí. Home. Eu sei o que significa Home. Home é casa. É, porque em inglês é casa. Home. Home. Ou não é casa. Explica aí para mim, Elmanton. Home é uma maneira muito utilizada no Nordeste de chamar alguém, né? Do mesmo jeito que tem no Brasil. Mano, véi, piá, guri, o macho. Então é todo o jeito que você chama a outra pessoa. Lá no Nordeste é uma das maneiras de se chamar o outro. É falar Home. H-O-M-I. Home. Macho escroto. Home. O Johnny Trombini mandou passar o rodo. Passar o rodo. Sabe passar o rodo? Nem ele sabe. Passar o rodo. Passar o rodo. Ah, eu desisto. Por favor, me explica isso. Passar o rodo. Que isso? Passar o rodo. Bom, passar o rodo nada mais é do que pegar geral. Quando você vai para o rolê, que você fala assim, Nossa, hoje eu vou pegar 20 minas lá. Eu vou passar o rodo. É basicamente esse o significado. Ha, ha, ha. Então você sempre passa o rodo nas festas, mano. Parecendo o maior galã, velho. Agora eu entendi. Passar o rodo. Pegar as minas. Caralho, cuzão. Calma aí, mano. Logo de cara, eu acho que isso aqui é uma ofensa, não? Essa pequena frase. Ou essa expressão. Caralho, cuzão se popularizou muito com o Thiago Ventura em seus shows de stand-up, seus vídeos na internet. É uma gíria que vem da periferia de São Paulo, da quebrada de São Paulo. Se eu não estiver enganado, eu posso estar errado. Se eu tiver, me dá um peteleco na orelha. Onde basicamente você usa para enfatizar algo. Você pode enfatizar uma surpresa, enfatizar um interesse. Você enfatiza tudo com o caralho, cuzão. Por exemplo, passa uma mulher bonita e fala, caralho, cuzão. Alguém te conta uma notícia bombástica, você, caralho, cuzão. Pode usar o caralho, cuzão em muitos significados. E muitos, você enfatiza tudo com ele. Não é uma ofensa, mas entendi. É para enfatizar uma frase. É, eu entendi, entendi, entendi. Fraga? Fraga, 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 fraga. Que que é isso? Não tenho a menor ideia. Bom, fragra, flagra, no caso, é a mesma coisa que entendeu. Basicamente isso. Puxa vida. Eu fraguei, então. Muitas giras que eu nem sabia que existia, fraga. Penal. Peraí, essa eu vou acertar. De certeza que eu vou acertar essa aqui. Penal. Vou acertar. Penal. É um código. Nos decretos presidenciais tem sempre artigo, não sei o que lá. Código penal. Da, 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 da. Penal não significa isso? Então me explica, Renata. O que significa isso aí? Penal. Bom, penal, na verdade, nada mais é do que estojo. Uma gíria utilizada em Curitiba e mais alguns outros lugares do Brasil. Onde você utiliza aquele estojo para guardar lápis, caneta, coisas escolares. E o que o pessoal chama de estojo lá no Nessas Cidades é quando você guarda maquiagem, essas coisas. Aí sim é estojo. Então penal tem nada a ver com pingulinho. Ah, entendi. Se der, deu. Essa aqui é simples, não? Se der, eu vou. É, eu acho que isso é simples, sim. Eu acho. Bom, se der, deu. Nada mais é do que indiferença. É quando você, basicamente, não faz tanta questão daquilo. Tipo assim, ah, se der, deu. Se eu for, eu vou. Tanto faz. Ah, agora sim. Agora sim tá muito explicado. Horrendo. Oxente. Oh, Oxente. Oxente. Não, mano. Oxente. Ah, não, velho. Eu não tô entendendo isso aqui. Oxente. Oxente é mais uma gíria baiana, onde ela serve pra tá utilizando tanto ênfase quanto surpresa pra algo. Então, tipo, se fica surpresa Oxente, posso tá falando merda aqui, né? É bem provável. Mas é basicamente isso. Surpresa ou indignação Oxente. Tá certo? Muito sofisticada a palavra Oxente. Ah, agora vamos pras gírias que eu trouxe aqui. Vamos lá. Deu ruim. Deu ruim. Essa aqui é simples. Uma coisa que não tá bem, fracassou. Mas explica aí pra mim, porque eu não vou falar nada, porque eu não sou brasileiro. É você, El, Natal. É o El, Natal, que tá explicando pra mim. Bom, deu ruim é quando algo saiu fora do planejado. Deu? Você foi no lugar, acabou acontecendo alguma coisa que você não tava esperando. Então, deu ruim. Por exemplo, fala assim, ah, eu saí hoje achando que o rolê ia ser bom e não foi. Então, fala lá, eu saí hoje e deu ruim. Viu só? Eu consegui adivinhar. Eu chutei e acertei. Viram só? Almas pra mim. Uau. Muito bom. Uau. Uau. Ê, sou campeão, mano. Muito bom. Dar PT. Dar PT. PT, PT, PT. Existo. Não consigo. Explica aí pra mim, dar PT o quê, afinal? Dar PT não tem nada a ver com eleição. Dar PT é perca total. Você origina quando você bate um carro e você não tem como consertar mais aquele carro, então deu perca total no carro e acabou que isso mudou pra uma pessoa também. Quando você bebe muito a ponto de você perder a consciência, não lembrar daquilo que aconteceu, você deu PT. Ah, tá. Ah, entendi, entendi. Quando alguém bebe, perde a consciência e deu PT. Oh, essa aqui foi boa também. Isso aqui foi boa, mano. Foi boa. Mac. Mac. Mac, 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 Mac. Essa aqui também não sei. Vai, explica pra mim. Seu cor. Mac é uma gíria carioca que pode ter dois significados. Tanto ficar tranquilo, ficar suave, quanto transar também. Por exemplo, não fica tranquilo, você fala assim, ah, fica Mac que vai dar certo. Agora, no significado de transar, como que eu posso colocar, tipo, ah, hoje vai ter Mac. Quer dizer que a pessoa vai... Então quer dizer que o Mac tem dois sentidos. Um, que vai dar tudo certo. Ok. Isso aqui eu entendi. E de transar também, quando você faz o sexo. Bom, boa gíria, velho. Gado demais. Gado demais, gado demais, gado demais. Peraí, vamos tirar essa palavra demais. Vamos colocar só apenas o gado. Gado é boi. Boi animal. Boi é boi. Sim, boi, mano. Eu acho que é mesmo boi e gado, mano. Eu acho que ele vai concordar comigo. Em um, dois, três, vai concordar. Gado demais é um cara que faz tudo pra pegar mulher ou vice-versa. Entendeu? originou das pessoas que iam pra academia malhar pra poder pegar mulher. Então esse cara era gado demais. E acabou mudando pra aquela pessoa que faz de tudo, entendeu? Tipo assim, a menina vai, ah, que vontade de comer um chocolate. O cara manda um ferreiro rocheio pra casa dela e ela nem tá dando moral pra ele. Então esse cara é gado demais. Com que então você é um gado? Você é um gado, mano. Cara de quem faz tudo pra ter mulher. Você é um gado, não. Trampar. Peraí, trampar, trampar. Veio uma coisa na cabeça, mas... Veio outra. Explica aí pra mim, ô... É o Natan. Bom, trampar nada mais é do que trabalhar. É simples, ah, vou trabalhar. Vou trampar. Então, trampar e trabalhar. Nossa, eu tava pensando em outra coisa. Tava muito distante. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Essas gírias são muito complicadas, mano. Explica aí pra mim, é o Natan. Explica aí pra mim, gado. Pode pá, quando você concorda com algo. Alguém fala alguma coisa pra você, você concorda e você fala, ah, pode pá. É o mesmo significado de pode crer. Falou, falou. Pode pá, pode ser concordado. Olha, eu tô anotando. Isso aqui já tá na minha cabeça. Eu já sei quase tudo. Agora que eu sou um brasileiro de verdade. Tá na Disney. Tá na Disney. Ah, eu queria ir muito lá, mano. Essa gíria, então, quer dizer que tem que tá lá? Ou alguém que almeja ir lá. O que significa isso, então? Tá na Disney. Bom, tá na Disney nada mais é quando alguém tá meio louco numa situação. Entendeu? Quando tá viajando. Mas não viajando de viajar, no caso, ir pra algum lugar. Viajando das ideias. Quando você sai de casa, tua mãe acha que você vai voltar antes das 10. Então, você fala assim, a minha mãe tá na Disney que eu vou voltar até as 10. E também pode ser utilizado em algumas situações. É bem raro, mas pode ser utilizado quando alguém... Uma jamba, tá ligado? Que é jamba, Joel. Fica muito louco. Então, a pessoa tá na Disney. Não, mano. Fala sério. É isso que significa alguém que tá fora do controle. Nossa, velho. Você fuma jamba, Jonathan? Pode parecer que eu fumo, mas eu não fumo. Mas aqui fala mais jamba em vez de jamba. Jamba é um calão. É uma gíria. Não quero nada pra tá na Disney. Eu gosto de tá mesmo assim, tá vendo? Lúcido, bem lúcido. Não quero tá na Disney. Biscoiteiro. Biscoiteiro é alguém que quer biscoito. É. Alguém que toda hora quer biscoito. Ah, mãe, eu quero biscoito. Pai, eu quero biscoito. Biscoiteiro é quando alguém quer chamar a atenção. Ela quer biscoito, entendeu? Assim como um cachorrinho quer biscoito, igual a filha da puta. Então, quando um cara posta uma foto de sunga, uma mulher fica postando uma foto de biquíni e coloca assim. Ela tá querendo biscoito. Ela tá querendo que alguém vai lá e comente. Nossa, você tá linda. Pra poder alimentar o ego dela e ela ficar mais feliz. Então, ela é uma pessoa biscoiteira. Interessante isso aqui. Muito interessante. Então, biscoiteiro é quase que um mendigo. Ele quer sempre a atenção pra dominar esses gírias. Eu vou aprender tudo em um dia só. Você vai ver, Jonathan. Muito obrigado. Parça. Essa você não precisa explicar pra mim. Eu sei o significado. Entendeu, Melisma? Parça e amigo. É ou não, Elota? Explica aí pra mim. É. Eu acertei isso aqui. Então, parça é derivado de parceiro. Quando você é muito amigo de alguém, você é parça. Obrigado, Joel. Dá o anel, meu parça. É nóis. Viu só? Eu acertei. Bonito. Bonito. Obrigado, Elna. Do. Poc. Poc. Poc Poc. Alguém quando vem bater nessa porta, não? Poc Poc. Poc Poc. Poc é uma gíria LGBT, QP, TQ, TTT, TBB+, pra quando uma pessoa é uma gay afeminada. Ela é uma Poc. Então, é uma gíria originada do barulho que faz o salto alto das gays afeminadas. Que faz Poc. 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 Isso aí no Brasil. Aqui tem muito gay afeminado. Lembro vários vídeos. E por último, Tchola. Tchola, Tchola, Tchola. No comento dos seus vídeos, você sempre fala Tchola, 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 Tchola. E... Uma saudação será isso aqui, man, Tchola? Expliquei pra mim. Bom, Tchola é o mais difícil de explicar, né? Porque o Tchola se originou de Baitola, né? Então, fala Baitola. Então, ela é uma pessoa Tchola. Aí, depois, mudou pra Tchola. Mas aí, acabou que perdeu esse significado de ser alguém que era meio Baitola. Porque tá ok ser Baitola. Pode ser Baitola? Vamos ser Baitola juntos? Vem aqui. Virou um jeito de você chamar o próximo, assim, de uma maneira que não é ofensiva. Até por isso que aqui no canal eu falo muito. E aí, seus Tchola? Não sei o que. Quer dizer que eu tô falando de uma maneira mais próxima com vocês, entendeu? Faz tipo a mim. Também que uma saudação, Tchola. Falou, mano. É muito bom. Já coloquei inteiramente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Zoé ou deixe seu salveiro? Pra galera. Desde já agradecer, mano. Muito obrigado. Mesmo, 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 mesmo. Foi muito bom estar aqui. Aprender as gírias brasileiras. Muita coisa que você me ensinou aqui. Aprendi muita coisa aqui. Muito obrigado. E manda um salve aí pra você. E salve pra vocês aí, inscritos do canal do Jonathan. Espero você lá no meu canal. Alô, parceiro. Você é um gado. É isso aí. Valeu, falou e tchau. Tchau, 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 tchau.